Eu não queria chamar um profissional da área, né, de boneco, porque já viria como histórias, né, de outros bonecos, de outras personalidades. Eu queria que alguém nascesse junto com ele. E aí inventamos o louro. Então precisava ser um bicho que falasse, que interagisse comigo, mas não podia ser cachorro. O passarinho é tudo, farro. O gato é tudo, farro. O coelho. E aí, por eliminação, o papagaio é farro, né. E aqui ao lado, Tom Veiga, 47 anos, ator, deixa quatro filhos. Eu vou direto para a Central Band de Jornalismo para conversar com o nosso Marque Figueiredo. Pode vir de tela aí com o Marque. Deixa o Louro José aí. Isso, boa. Obrigado, Moisés Vieira. Marque, traz um pouquinho mais de informações e das pessoas, né, das celebridades, dos amigos do Tom se manifestando nas redes sociais. Vamos lá. É, JP, na verdade, essa é uma notícia que acabou pegando o Brasil de surpresa. Tom Veiga, que dava vida aí ao personagem Louro José, tinha 47 anos, está deixando quatro filhos. As causas da morte ainda não foram reveladas. O caso está sendo investigado pela 16ª DP da Barra da Tijuca. Tom Veiga foi encontrado ontem dentro de casa, já infelizmente sem vida, no condomínio onde ele morava, na Barra da Tijuca, que fica na Zona Oeste do Rio. Claro que os fãs, celebridades, acabaram indo para as redes sociais para estar aí as últimas homenagens ao ator Tom Veiga. Uma parceria que durou mais de 20 anos com a Ana Maria Braga. Como a gente acabou de acompanhar na reportagem, começou essa parceria ainda na Rede Record e depois essa parceria seguiu para a Rede Globo desde 1999. Em 1999, pegou todo mundo de surpresa e aí a própria Ana Maria Braga falou que acabou perdendo o que ela considerava um filho. Era assim que ela se referia a Tom Veiga, que tinha o Tom como um verdadeiro filho. A gente tem telões que você vai mostrar agora para a gente aí no telão do Primeiro Jornal JP, das homenagens de artistas, Sérgio Grossman, Ivete Sangalo, enfim, muita gente homenageando. E as homenagens são, de fato, válidas e merecidas, né, Jornal JP? E as homenagens são, de fato, válidas e merecidas. E as homenagens são, de fato, válidas e merecidas. E as homenagens são, de fato, válidas e merecidas. E as homenagens são, de fato, válidas e merecidas. E as homenagens são, Básagas, Amor antsão, enfim, toda gente imagina o tão, tão,��oco um grande í10, né, Jornal JP? Obrigado.